No lateral direito, Diego Caíto, ou Diego Caíto, eu de fato não sei qual é a pronúncia correta, depois vou até verificar essa informação para eu trazer aqui para vocês. O fato é que o cara vem jogando pra caramba. Nessa atual temporada de 2023, no elenco sub-20 do Berlão, até mesmo já teve duas oportunidades. No time principal, realizou dois jogos na disputa do Campeonato Goiano, entretanto, somando as suas duas partidas, apenas 34 minutos. Então, já o nome, digamos, conhecido, teve uma aparição no elenco profissional do Goiás, naquele jogo contra o Grêmio Anápolis, no estágio da Serrinha. Ele participou de alguns minutos, tendo dois jogos, né, já no time profissional. E começou com tudo, seu desempenho, por exemplo, no Campeonato da Copa Goiás também, que é na reta final da temporada, é um torneio, digamos, menos importante do que a Copinha, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Goiano. Tem a Copa Goiás também, tem a sua relevância, já na reta final do ano, antes da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês de janeiro. Os números do Diego Caíto até aqui, 34 jogos no ano, com 3 gols marcados, não consegui pegar o número exato de assistências. O Vitor Pimenta deve ter esses números, depois eu deixo aqui para vocês. E o próprio Vitor afirmou que o português, o técnico do Goiás, o Armando Evangelista, estava presente nesse jogo contra o Vila Nova, vitória do Goiás por 1x0, na sexta rodada da Copa Goiás Sub-20. Tanto o Armando, quanto também a sua comissão técnica, estavam assistindo a esse duelo, esse clássico goiano, entre Goiás e Vila Nova, no CT do Parque Ayanguera. E observando, obviamente com muito carinho, o Diego Caíto, marcando um golaço de perna esquerda, trazendo, após um belo domínio, pelo lado direito, cortando para a esquerda e finalizando, em direção ao gol, realmente encantador aquele gol. 1,80m de altura, ele que é destro, pode fazer uma função como lateral direita, até mesmo como um meia direita. E a melhor informação também do dia, da semana, é que ele renovou o seu contrato no Goiás, justamente ontem, no dia que ele marcou o gol. Na segunda-feira, o próprio diretor das categorias de base do Goiás, o Eduardo Pinheiro, no seu Twitter, ele revelou, né, essa informação que o Diego Caíto havia estendido o seu contrato no Goiás, até dezembro de 2025. Então, o jogador tem um vínculo profissional longo, no maior do Centro-Oeste, o contrato anterior dele era até o final do ano que vem. E agora, pelo menos mais um ano, né, dezembro de 2025, renovando o contrato, marcando esse golaço no Clássico, e também com a presença do português Armando Evangelista no Goiás, vendo a fase tão ruim dos seus laterais, pela direita, o Maguinho, que é um jogador até constante, mas que se você pegar essas últimas 5, 6 rodadas, não é aquele mesmo Maguinho de antes, levando também muitos cartões amarelos e alguns dribles. É sim um jogador importante na Série A, mas não vem na sua melhor fase. E o Bruno Santos, a gente sabe muito bem como é, né, não tem a menor condição de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, desta maneira, por que não, dá oportunidades para o Diego, na lateral-direita, uma fase ruim dos jogadores na posição, e surgiram também, por que não, um novo bom jogador nesta posição, talvez o Vitor, né, que apesar de muito criticado por alguns anos, hoje a gente olhando para trás, pode enxergar o Vitor tranquilamente, como um dos 3 melhores laterais pela direita, na história do Goiás. O próprio Douglas também, que pode não ter sido um craque, mas que ajudou bastante na parte financeira do Goiás, né, uma grande revelação, chegou até o Barcelona. O Diego, que ainda é jovem, né, somente 19 anos, e o seu aniversário é no dia 7 de junho, então ele só completa 20 anos de idade, no ano que vem. E o Goiás tem essa característica, de ser uma base jovem, você pode observar, que geralmente os garotos do sub-20, tem no máximo 19 anos, 18, alguns até com 17, como no caso do Alejandro, que foi um grande destaque, no Campeonato Brasileiro Sub-17. Então por isso, a alegação do Goiás, já conversei com o Eduardo Pinheiro também, sobre esse assunto, por isso que muitos jogadores, não recebem oportunidades no elenco de cima, porque ainda são muito jovens, não tem aquela idade final do sub-20, 19, já no finalzinho de 19, para 20 anos, por conta daquela grande reformulação no Goiás, ajudou, teve sim bons resultados, já colhendo frutos sobre isso, porém, a experiência, a maturidade dos jogadores, isso você só leva com o tempo. Para o ano que vem, aí sim eu tenho uma expectativa grande, de vários desses jogadores, da Copinha, do sub-20, do sub-17, tendo oportunidades no Campeonato Goiano, principalmente, naqueles jogos iniciais, depois da disputa da Copa São Paulo também, alineados do começo do mês de fevereiro, e o Diego Caíto, que vem jogando bola para caramba, por que não? Merecendo chances, nessa reta final, de Campeonato Brasileiro, na lateral direita, por que não? Na meia direita, uma função muito escassa, no futebol brasileiro, e vem nesse garoto de apenas 19 anos, sob o próprio olhar, do Armando Evangelista, jogando muita bola, no sub-20 do Goiás, pode deixar sua opinião, a respeito desse assunto também. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também, sobre uma outra informação, do sub-20, eu conversei com o Eduardo Pinheiro, nesta última segunda-feira, perguntando por que, que não tem jogos do Goiás, do sub-20, no estádio da Serrinha, porque vários jogos, por exemplo, dos clubes, de outros estados, como o Cruzeiro, que fez a final da Copa do Brasil, o sub-20, contra o Grêmio, acabou vencendo a partida no Mineirão, um público bem interessante, e se eu não estiver enganado agora, mais de 15 mil pessoas presentes, no estádio em Belo Horizonte, outras partidas do próprio Goiás, como no Campeonato Brasileiro Sub-20, geralmente realizados, no estádio Olímpico. Perguntei para o Eduardo, por que que isso acontece? Segundo ele, não jogando na Serrinha, para preservar o gramado, do estádio Alipinheiro, e que no estádio Olímpico, o Goiás utiliza apenas, para o Campeonato Brasileiro, tanto do Sub-17, que terminou agora mais recente, quanto também, do time Sub-20. que...